Você acompanha o Notícias Pastorais desta semana que traz a vida da Igreja na Amazônia, no Brasil e no mundo. Vamos agora com as notícias da Igreja de Belém. Foi lançado nesta sexta-feira na Catedral o livro Por Ele, Com Ele e Nele, Comentário Bíblico da Carta aos Colossenses. A publicação é de Mauro Orsatti, sacerdote italiano, autor de diversos livros, doutor em Ciência Bíblica pelo Pontifício Instituto Bíblico de Roma e especializado em Sagradas Escrituras por Munique, Jerusalém e Roma e docente da Faculdade de Teologia de Lugano, na Suíça. O professor está em Belém ministrando um curso de extensão na Faculdade Católica. E agora vamos continuar falando que essa serenona, milhares de pessoas visitaram os cemitérios de Belém para prestar homenagens aos fiéis defuntos. No bairro do Guamá está localizado o maior cemitério público de Belém, o de Santa Isabel. Vamos ver como foi a movimentação por lá. Mais de 60 mil pessoas devem visitar os cemitérios públicos de Belém no dia de hoje. O maior movimento é esperado aqui no cemitério Santa Isabel, no bairro do Guamá. De acordo com a Seúbe, 35 mil visitantes devem passar por aqui. O cemitério é o maior da cidade e possui aproximadamente 48 mil sepulcros. Dona Consuelo dedica o dia para homenagear a filha Camille, que já faleceu há 10 anos. Eu acho que é a única maneira que a gente tem de homenagear as pessoas que já partiram dessa terra, né? Principalmente sendo uma pessoa muito importante como é minha filha. E por ela ter sido tão jovem e a gente todo o tempo está aqui. Então é uma maneira que a gente tem de homenagear as pessoas que partiram e pedir a Deus, né? Que a proteja, a ilumine e essa é uma data importante, principalmente nessa data. O dia de finados é a saudade. É vir homenagear aquelas pessoas que eram muito amadas por nós. A visita segue nos cemitérios de Belém até às 18 horas. No fim da tarde, será celebrada a missa no cemitério São Jorge às 16 horas e no cemitério Santa Isabel às 18 horas. O dia começou com missa aqui no cemitério de São Jorge. O espaço que fica localizado no bairro da Marambaia é o segundo cemitério público mais visitado da capital paraense. Estima-se que aqui tenha cerca de 22 mil sepulcros. E a estimativa da Prefeitura de Belém é que 20 mil pessoas passem por aqui no dia de hoje para homenagear seus entes queridos. Uma data que para a igreja deve ser vivida com esperança. Nossos irmãos dormem o sono da morte, mas aguardando a ressurreição, aquilo que professamos no nosso credo, sempre nas missas, nos domingos que estamos professando, na ressurreição da carne. Este dia é o dia de rezarmos por eles, pedirmos por eles também, que estão diante da beatitude de Deus. E a nossa graça é de estarmos também rezando por eles. Nós que aqui passamos também, o mundo é uma passagem para nós, que a nossa meta final é a Jerusalém do céu. A Jerusalém do céu. Giovana visita o sepulcro do seu pai todos os meses. No dia dedicado aos fiéis defuntos, as homenagens se intensificam. Para mim é muito importante, porque eu me sinto bem quando eu venho, entendeu? Já teve um ou dois meses que eu não pude vir e é muito difícil. Depois que meu pai faleceu, eu fiquei muito mal mesmo, entendeu? Então, para mim, é uma obrigação eu ter que vir. Eu sempre digo para Deus que eu não tive a oportunidade de dizer para o meu pai o quanto eu amava ele. Então, todo mês quando eu venho, eu digo para ele que eu amo muito. A paróquia de Cristo Rei, localizada no bairro da Guanabara, em Ananindeu, está nos preparativos finais para o início da festividade. O Sr. Luiz Augusto Barbosa veio aqui com a gente para falar desses momentos. Sr. Luiz, vocês já realizaram peregrinações, visitas com a imagem de Cristo Rei, já agora já está nos momentos finais, para o início da festa. Exatamente. A festividade começou já no dia 23, com a visita nas comunidades e também fizemos visitas em Castanhal e nas paróquias da região São Vicente de Paulo. E agora já estamos já começando a entrar na festividade, que vai ser no dia 11, na próxima sexta-feira. Fale para a gente, então, como vai ser a programação da festividade desse ano? Esse ano nós teremos, logo no começo, vai ter santificação do matrimônio, teremos também o crisma, teremos também batismo, primeira eucaristia. E no decorrer da programação, das celebrações, toda noite teremos um padre diferente, um padre da paróquia da região São Vicente, que vai co-celebrar a missa com o nosso paróquio, o Padre Lote. Além disso, a festividade, ela reúne também, além do Sírio de Cristo Rei, tem Romaria da Juventude, tem Romaria dos Ciclistas, são vários eventos. Exatamente. Dia 12 teremos a Ciclo Romaria, que vai sair da comunidade do Bom Pastor e iremos passar também por várias paróquias da região São Vicente de Paulo. E no dia 13 teremos a Romaria da Juventude, que também faz parte do Sírio de Cristo Rei. E aí vamos na sequência, que estamos tentando fazer a corrida, a corrida do Sírio de Cristo Rei. Estamos tentando agendar uma data para que possa acontecer. Ainda não está certo, mas provavelmente no dia 19. Se Deus quiser, dá tudo certo, a gente vai fazer. O Sírio do Padroeiro vai ser quando? O Sírio vai acontecer no dia 20. A comunidade vai sair. A transladação sairá do Cristo Rei até a paróquia, a comunidade do Cristo Libertador. Saindo do Cristo Libertador no domingo, no dia 20, com a missa, aí o Cristo Rei sairá em procissão até a paróquia de Cristo Rei. E o que significa para vocês que trabalham o ano inteiro para esse momento tão importante para a comunidade? Como o Padre Lott fala sempre para a gente, Cristo Rei, quando vai às paróquias, ele não vai ser o maior, querer ser, chegar e dizer, ah, porque o Cristo Rei chegou. Não, o que a gente quer é essa unidade cristã que nós estamos apresentando, que o nosso rosto seja o rosto de Cristo Rei. Quando a gente chega, que a gente sente aquele abraço caloroso da comunidade nos recebendo. E nós que também chegamos lá com muito carinho, com coração aberto, com humildade, com simplicidade para receber esse abraço. Essa unidade que nós queremos ter, essa unidade de pastoral, essa unidade de pastoral de conjunto. A gente quer formar isso com todas as paróquias e aonde quer que Cristo Rei vá. Com certeza. Seu Luiz, eu vou aproveitar a sua presença aqui para a gente convidar quem está nos assistindo a participar da festividade que já inicia na próxima sexta-feira. Bom, em primeiro lugar, agradecer a Deus pela oportunidade de nos ter deixado vir aqui, porque é por Ele que nós estamos aqui. Segundo a Fundação Nazaré, que nos permite já o terceiro ano, que nos brinda com essa divulgação. E aproveitar e conclamar a você, que é paroquiana da paróquia de Cristo Rei, e a você que também não é. Venha conhecer. Nossa paróquia está bonita, mas além dela estar bonita, ela está com o coração muito bom e muito aberto para receber cada um de vocês. E agradecer a todas as pastorais, movimentos e serviços da igreja, porque vocês estão fazendo acontecer esse trabalho. Vocês estão nos apoiando. Nosso muito obrigado, muito obrigado de coração. Esperamos que você esteja do mesmo modo que nós estamos. A diretoria está com o coração tão alegre que vocês não têm ideia. Então, você paroquiano, participe conosco. Você é nosso convidado mais que especial para participar do Sírio de Cristo Rei. Dia 20, saindo de Cristo Libertador até a paróquia de Cristo Rei. Com missa às 7 horas da manhã. Tá certo. Obrigada, Siluísa. A gente também agradece a presença de vocês aqui no Notícias Pastorais. Fica o convite, então, a todo mundo para participar a partir do dia 11 dessa festividade tão bonita em homenagem a Cristo Rei. Nós vamos agora para um breve apoio cultural e a gente volta já. A comunidade Maíra já está convocando as pessoas para ajudar na realização do Renovar Ivos 2017. A Cristina Cordeiro está aqui com a gente para dar todos os detalhes. Cristina, o carnaval do ano que vem, esse carnaval com Cristo, é só em fevereiro, mas desde já, já é preciso que essas pessoas se inscrevam para ajudar? Isso. As pessoas que desejam participar do Renovar Ivos, tem que ir na comunidade Maíra, que está localizada na 14 de março, entre Boa Ventura e Domingos Marreiro, 1182. E nos procurem para saber como é que se escreve, vai ter ficha de inscrição. A partir do dia 12 de novembro, às 18 horas, lá no Centro de Evangelização da comunidade Maíra. Agora, por que é importante que essas pessoas participem? É porque nesse tempo de inscrição, de reunião, as pessoas vão ter uma formação, espiritualidade, vão se preparar para melhor trabalhar, para acolher as pessoas que virão ao nosso encontro, a evangelização, porque não é só um evento, um evento de evangelização. Então, a gente se prepara antes para viver o carnaval, para viver a espiritualidade. O tema do Renovar Ivos de 2017 é Minha Vida, Se Alegre em Deus, Meu Salvador, por causa do Ano Mariano, que nós, como igreja, no Brasil, estamos vivendo. Agora, Cristina, para quem não conhece a Fundo Renovar Ivos, fala um pouquinho para a gente sobre esse encontro, o que acontece nesses dias. A partir do sábado, que é a abertura do evento, a gente tem a Santa Missa, no ano de 2017, vai ser celebrada pelo nosso arcebispo Dom Alberto Taveira, a Missa de Abertura. E durante todos os dias, no domingo, na segunda e na terça, nós vamos ter palestras, nós vamos ter apresentação de teatros, louvor, adoração. E, no final, às 18 horas, termina sempre com a Santa Missa. Agora, esses voluntários, você já mencionou, eles vão atuar em várias equipes. Vocês esperam que se inscreva em uma média de quantas pessoas? Nós trabalhamos sempre com 300 voluntários no Renovar Ivos, inclusive jovens, bastante jovens nos procuram. O evento é aberto para todas as paróquias, o evento da Arquidiocese de Belém, organizado por nós, Comunidade Maíra. Assim, vem jovem de todas as paróquias, que se inscreve conosco, que já trabalham conosco. Uns permanecem no nosso trabalho, no dia a dia, na comunidade, e outros são engajados, vão passar as paróquias e continuam a evangelização. Agora, quem quiser todos os detalhes e saber como se inscrever, vamos só relembrar. Você procura o Centro de Evangelização da Comunidade Maíra, localizado na 14 de março, entre Boa Ventura e Domingos Marreiro, 1182, horário comercial, e ligar por número 8148-2762-3266-8624, que é o telefone da Comunidade Maíra. Você entra em contato com os coordenadores do evento, Rose, Sinara e eu, que somos coordenadoras do Renovar Ivos de 2017. Tá certo, obrigada, Cristina. A gente lembra que a Comunidade Maíra é que fica localizada aqui em Belém. Quem quiser todos os detalhes, então, os telefones estão aí na tela. A gente espera que muitas pessoas possam participar. Nós vamos agora para mais um apoio cultural e a gente volta já. O Centro Magis convida para a Missa em Ação de Graças pela reinauguração de seu novo Centro para a Juventude. A celebração será no dia 12, às 19h30. O Centro Magis fica localizado na Avenida Governador José Malcher, número 1169, aqui em Belém. E vamos agora acompanhar mais notícias da nossa igreja no Giro Pastoral. Começamos o nosso Giro Pastoral de hoje falando sobre festividade. A paróquia de São João Batista e Nossa Senhora das Graças organiza os últimos preparativos para a festividade deste ano, que conta com missas e atrações culturais. O destaque é para o sírio de Nossa Senhora das Graças, que acontece no dia 27 de novembro. E agora vamos falar sobre juventude. A paróquia de Jesus Ressuscitado organiza um encontro para os jovens com o tema Conversando sobre o Namoro. O encontro acontece no dia 15 de novembro e quem quiser participar pode se inscrever até o dia 11 na Secretaria Paroquial. Lembrando que a paróquia fica no bairro da Marambaia. E para finalizar o nosso Giro Pastoral de hoje, já começam também as festividades da paróquia de Santo André Apóstolo. O destaque deste ano é a Procissão Luminosa, no dia 30 de novembro. Esse foi o nosso Giro Pastoral de hoje. Nos encontraremos em uma próxima oportunidade. Até lá! E vamos agora acompanhar a agenda dos bichos da nossa Arquidiocese de Belém para esta semana. Nesta quarta-feira, 9 de novembro, às 19h, Dom Alberto preside missa na paróquia Nossa Senhora Mãe da Divina Providência. Já na quinta-feira, dia 10, às 19h, o arcebispo celebra a missa na paróquia de São Lucas Evangelista. No domingo, dia 6 de novembro, às 7h30 da manhã, Dom Irineu preside missa e caminhada pela vida e pela família. Na terça-feira, dia 8, Dom Irineu participa do terceiro encontro nacional da Pastur em Goiânia. Neste domingo, será o encerramento da festividade em Honração Judas Tadeu, no bairro da Côndor, aqui em Belém. A partir das 19h, a TV Nazaré transmite a missa de encerramento da festividade ao vivo. E o Notícias Pastorais é ficando por aqui. E lembro que vocês podem ajudar a produzir o nosso programa enviando sugestões de reportagens, divulgando os eventos de sua comunidade pastoral ou paróquia através do nosso WhatsApp. O número é 988023444. A todos, obrigada pela companhia. Um ótimo final de semana. A gente se encontra no próximo programa. Até lá!